Salve, salve rapaziada do Integral TV, olha quem tá aqui, Rafael Brandão com vocês. Segundo vídeo aí com vocês depois dessa temporada minha fora da academia, fora da dieta, fora de tudo. Mas hoje eu não tô aqui pra falar de mim, hoje eu tô aqui com o nosso grande atleta Fábio Júnior. O nosso novo, mais novo atleta profissional. Sim rapaziada, seja bem-vindo mais um vídeo, eu e o Rafa aqui, vou trocar uma ideia hoje aqui pra vocês. Galera, é o seguinte, vamos relembrar aqui um pouquinho da história do Fabinho com vocês, porque ele tem uma história muito particular assim e a história dele me faz lembrar muito a minha, sabe? O primeiro contato que a gente teve com o Fabinho foi no Rafael Brandão Classic de 2018, né? Ele veio lá da cidade dele pra competir pra cá. Conta um pouco pra galera aí, aquela história que você contou pra mim, como que você veio pra cá, dos seus amigos te ajudando, fazendo vaquinha e tal. Então Rafa, relembrando tudo aí, foi bastante difícil, né? Chegar no Rafael Brandão Classic, passei por bastante dificuldades. Tive que fazer rifa, pedi alguns alunos meus, um dinheiro emprestado pra poder tá vindo, comprar minhas passagens, hotéis, pedi também parceria nas lojas de suplemento. E cheguei aqui desacreditado, né? Como eu falei. Por fim, eu tava tão desacreditado que eu já, tipo assim, fiz minha passagem pro mesmo dia do campeonato. O campeonato era sábado e domingo. Eu coloquei minha passagem pra já voltar no sábado, porque eu não imaginava estar ganhando o campeonato por um nível ser muito mais alto do que eu fui. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ir até o final e conseguir vocês, ter um contato com vocês, com o Vitor, que me deram a força no final, porque eu não tinha trazido nem comida pra finalizar, né? O campeonato, nem arroz, nem nada. O Rafa me deu uma força no backstage, o Vitor fez comida pra mim, levou no campeonato pra mim fazer ali o carb up. E graças a Deus, esses caras entraram na minha vida e hoje eu tô aqui fazendo parte desse time. E galera, o Deus é tão bom que, assim, o Fabinho, ele chegou lá, tipo, uma hora, duas horas antes do campeonato começar. Eu tava lá sentado, assim, tinha acabado de organizar algumas coisas, tava lá sentado, descansando. Ele chegou, pediu pra tirar uma foto e tal. Eu vi, tipo, o jeito que ele tava, a condição de pele. Eu falei, deixa eu ver se fiz isso aí. Eu cheguei, tipo, entrosado, né? Sem poder entrar no lugar que ele estava, estava fazendo... Eu lembro certinho que ele estava fazendo o cabelo. A porta tava um pouquinho aberta, eu olhei, eu vi o Rafa e falei, vou entrar aqui que eu vou falar com o Rafa, porque eu fui mais pra ir no campeonato pra conhecer você do que pra ir competir, que era o meu maior sonho, né? Que era estar vendo o Rafa de perto, que é um cara que eu sempre via nos vídeos, que eu mais me motivo até hoje, mesmo eu fazendo parte da Integral Médica, todos os dias eu vejo o vídeo dele, é um cara que eu me espelho muito, como atleta e como pessoa mais ainda, depois que eu conheci ele mais. E aquele dia eu entrei ali, assim, sem poder, pedi pro Rafa ali e Teva ali, eu fiz pra ele ver como que tava a minha condição naquele dia, e se eu tinha potencial também de estar competindo naquele campeonato dele ali. E ele me deu uns toques, fez uns elogios pra mim, aí meu ônibus já foi lá em cima, a autoestima melhorou já lá em cima, cara. E dali, depois que você me falou aquelas coisas ali, eu já peguei bastante confiança, e ele mandou ir pra cima dos caras no palco e foi o que eu fiz. E assim tá sendo, graças a Deus. Foi legal porque a gente tava lá e ele falou, Rafa, dá uma avaliada aí e tal. Eu falei, vai mano, saca que camiseta aí, olha que ele sacou. Eu falei, caralho, velho, olha esse moleque como tá condicionado. Eu chamei o Vitor, falei, o Vitor, vem ver esse moleque aqui. Falei, mano, esse moleque vai competir no overall, velho. Vai, vai pro overall. E o overall era no domingo, ele tinha comprado passagem pra ir embora no sábado. E aí não deu outra, ele foi lá, competiu, ganhou, a gente deu um toque pra ir lá, tava perdido, eu não sabia o que comer, o que fazer. É, eu não sabia nem o que comer, nem o como que eu ia fazer a comida, porque eu nem tinha programado pra fazer a comida, né. E o Rafa falou, come isso também, come aquilo, se você precisar de alguma coisa, me dá um toque, se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato com nós. E o Vitor me ajudou, me mandou mensagem, o Rafa também cedo. Sempre preocupando ali, todo momento comigo, me ajudando ali em todas as coisas que eu precisei. E o campeonato também foi uma estrutura sem palavras. E toda a ajuda da galera ali foi bastante legal. E aí, tipo assim, ele viu a oportunidade de entrar ali naquela portinha, entrou lá, por isso que eu falo, velho, você não pode ter medo, tem que arrestear, tem que ir pra cima. Porque esse velho chegou lá duas horas antes do campeonato acontecer, viu uma brechinha no lugar que ele não poderia entrar, entrou. E mano, deu sorte, velho. Deus abençoou e aconteceu tudo o que aconteceu. Tava ele e o Robson ali, fazendo a careca dele. E eu falei, vou entrar ali, né. Se eu tivesse entrado, não estaria dando certo. Se eu tivesse entrado, se eu tivesse a escada, talvez não estaria aqui hoje. E hoje ele, um atleta profissional, ganhou o Brandão Classic lá na Bodybuilding, né. Na realidade, ele nem sabia o que ele ia competir. Classic, Bodybuilding. Aí ele acabou ganhando na Bodybuilding. E aí depois, como ele entrou pra Integral Médica, a comissão técnica, né, juntamente com o treinador dele, orientou ele pra categoria Classic, que já tava ali perto do peso, condição perfeita. E aí no primeiro campeonato Classic, Fizik, ele foi lá e trouxe o profissional, se tornou um atleta profissional. Agora você tá ligado aqui, o buraco é muito mais embaixo. Mais embaixo, e eu tô pronto pra isso, pra qualquer coisa. Tá com quantos anos, Fabio? 23. 23 anos, tornando atleta profissional e na mesma idade que eu me tornei atleta profissional. Isso já é uma motivação a mais, né. Já tem um futuro igual do Rafa. Já eu virei pro com o 23, o Rafa também. Então eu quero estar nos melhores campeonatos também, com a mesma idade que ele tem agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora é... Enquanto você trabalhava, tem que esquecer tudo aquilo e trabalhar o duplo. porque você vai competir com caras que têm estrutura melhor que você, alguns têm estrutura melhor que você, tem mais investimentos, tem mais tempo pra se dedicar ao esporte. Mas, se você se dedicar ao dobro do que esses caras, você pode chegar lá e ganhar de tudo. Não, pode ter certeza que eu vou me dedicar bastante. Eu tô pronto a isso e tô com a melhor empresa do Brasil, com a melhor equipe também pra me dar todo o suporte que eu preciso. Então, eu tinha até dúvida da categoria também, né, Rafa? Hoje eu já não tenho mais pra qual ficar meio que pra lá e pra cá. Me senti muito bem na categoria. Vi que eu tenho potencial nela e todo o pessoal da nossa equipe também acredita no meu potencial nessa equipe. Então, eu vou dar o meu melhor pra poder estar representando o nosso tio. Com certeza. Vai representar, porque você tem a cabeça boa. Desde aquele dia, desde a nossa primeira conversa, eu vi que você tinha a cabeça boa, porque, apesar de todos os obstáculos, você fez o negócio acontecer. Então, é que você consegue diferenciar o cara que tá disposto a pagar o preço pra chegar no topo e o cara que não. O cara, se você não tivesse disposto a pagar o preço, você não ia fazer rifa, você não ia pedir dinheiro emprestado pra ninguém, você ia ficar lá no seu canto e falar não deu pra ir. mas não, você viu as dificuldades, você viu os obstáculos, foi lá e falou, mano, eu preciso arrumar uma solução pra isso. Com certeza, e com mesmo essa condição que a gente tem hoje, com esse apoio que a gente tem hoje, se a gente não dedicar também, se a gente não se esforçar, é a mesma coisa de nada, né? Na real, quanto mais apoio você tem, mais dedicação você tem que colocar em cima. A responsabilidade é melhor. O pessoal, pensa que quanto mais apoio é mais fácil, não é que é mais fácil. Eu sinto hoje que minha responsabilidade é maior, que meu peso é maior do que quando eu não tinha apoio. hoje você representa a maior empresa da América Latina. Então, a galera aí que pensa que ser patrocinado é mais fácil, ter as condições mais fáceis, não é? A responsabilidade é maior, você tem que se dedicar melhor ainda para poder estar representando a sua equipe. Se você está passando o vídeo aí agora, vocês vão ver que o Fabinho tem um físico bem agressivo, uma qualidade muscular muito boa, uma profundidade de corte, tem alguns detalhes que precisam melhorar ali, posterior, de coxa um pouco, quadríceps, dá um pouquinho mais de volume. Mas isso é coisa que agora a gente vai trabalhando, o Sizen, que é o preparador dele, trabalhando junto com o Vitor, que é o treinador dele, vai trabalhar em conjunto aí para melhorar essas partes. Então, assim, guardem esse nome, o Fabinho é um cara que veio do nada também, veio do zero, então é uma admiração muito grande por ele, porque eu vi todo o esforço, vi toda a dedicação, e sei o quanto ele está disposto a pagar o preço para ser um campeão. O quanto ele está disposto a pagar o preço para chegar lá no Top 1 e representar o Brasil e a Integral Médica, se Deus quiser, no Misteriolimpa. Podem gravar esse nome, Fabio Jr., não é nem Junior? Fabio Jr. Esse moleque vai trazer muitas vitórias ainda para o Brasil, pode ter certeza que vocês vão ver falar muito o nome dele, pode ver que o moleque em cima do palco tem a garra, tem a vontade de vencer, é um cara que está lá para pegar o espaço dele, entendeu? Então, isso é o que diferencia o campeão do segundo, terceiro, quarto colocado. A força de vontade, a garra, como que o cara, o que ele faz perante aos obstáculos da vida, então a gente está aqui diante de um cara que está disposto a encontrar soluções para todos os obstáculos. Então, Fabinho, parabéns, da hora demais, saiba que agora o seu compromisso tem que ser ainda maior, sua dedicação tem que ser ainda maior, agora, como eu falei para você, o buraco é bem mais embaixo, mas você tem condição física, você está criando a estrutura que você precisa para competir, você tem a integral médica que vai te apoiar para todos os campeonatos internacionais, isso já é muito, muito bom, porque a gente sabe que aqui no Brasil provavelmente vai ter uma ou duas competições de classe física, então a maioria dos campeonatos que você vai participar vai ser lá fora, então você ter o apoio de uma empresa que te manda lá para fora, paga o seu hotel, paga a sua comida, paga a sua passagem, para você ir lá e fazer, representar ela, isso já está um passo a frente a mais de muitos atletas, entendeu, isso é o sonho de todos os atletas, foi o meu sonho quando eu comecei, sabe, então você já está num patamar acima, então aproveite tudo isso, aproveite toda essa estrutura, aproveite o Vitor para treinar junto, aproveite a galera da integral médica para treinar, para gravar, para expor o seu trabalho, porque as pessoas precisam conhecer mais sobre você, quem é o Fabio Jr., beleza, ele é um atleta que tem potencial, sim, mas quem é a pessoa do Fabio Jr., como que ele vive, sabe, como que é o dia a dia da rotina dele lá, não merece estar aqui também, entendeu, porque a sua história pode inspirar muitas pessoas, pode ter certeza que vai inspirar muita gente aí, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de estar aqui com o Rafa, toda essa agressividade que vocês viram aí no palco, essa confiança, eu aprendi ver nos vídeos do Rafa no YouTube, se eu não procurasse também aprender em casa, sozinho, ninguém ia estar lá fazendo por mim, então todos os dias eu vejo um pouco o Rafa e me espelho muito nele, por isso que eu tenho, esse potencial também de estar pousando bem nos palcos, bem no Rafa e se esperando nele. Isso aí galera, menino aí ó, o filho do brandinho, então galera, guardem esse nome aí, vou ter certeza que em 2021 vocês vão ver o Fabinho brilhando aí, a gente vai dar todo o suporte para ele, tudo que ele precisa de conselho para trilhar, para criar uma trajetória dentro do profissional, tem que ter em mente que você está começando, você vai dar um passo ali, está começando do zero agora, sabe, quando você foi fazer sua primeira competição lá, agora é isso só pelo profissional, agora a gente vai ajudar você a criar sua carreira, criar o seu nome, sabe, se estabelecer dentro da liga profissional e a partir disso você vai ganhar o mundo aí, se Deus quiser. Obrigado. Fechou? Fechou. Então vamos fazer umas coisas aí só para nós ver como está assim, esse físico. Quanto é quantes quilos? 9,4. Compete com quantos? 8,6, né? Mas estava com 8,5, 8,6 mais ou menos. Fechou cheio, né? Agora somos mais 4, né? É, noventinha. Chegar melhor um pouco. Tchau. Tá muito bem, mano. Parabéns, continua o trabalho que ano que vem promete pra você. Se Deus quiser, vamos pra cima. Isso aí, rapaziada. Então, acompanha aí. Então já vai lá, curte aí esse vídeo, compartilha com a galera. E não fique de fora aí, que próximos vídeos vai sair eu, Rafa aí, se Deus quiser, fazendo um treinão pra vocês. Tamo junto. Isso aí, rapaziada. Se inscreva aí no canal. Siga o Fabinho lá no Instagram. Dá essa moral aí, acompanha o trabalho dele, que com certeza vai trazer muita felicidade aí pra nós. Fechou? Tamo junto. Até o próximo.